Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e vou mostrar-vos alguns truques de magia para vocês fazerem com os vossos amigos e venceram. Bom pessoal, neste primeiro truque vocês precisam de um copo d'água, cartão de crédito ou um cartão normal e uma moeda. Vocês vão desafiar o vosso amigo a pôr o cartão e tentar equilibrar a moeda do cartão. Como vocês veem, é praticamente impossível, ou seja, ele nunca vai conseguir e quando eu desistir, vocês fazem. Enchem até o topo, mas até o topo mesmo. E fazem. Depois, de fazerem isto, equilibram a moeda. Fácil, não é? Exatamente. Este é o primeiro truque, pessoal. Como veem, equilibram-se. Pessoal, no segundo truque vocês vão ter que desenhar uma seta numa folha de papel. Vou desafiar o vosso amigo a virar a seta ao contrário, mas sem mexer no papel. Mas quando ele desistir, vocês vão encher um copo d'água e meter em frente à seta. E aí verão que ela virou ao contrário. Simples e fácil. Pessoal, neste terceiro truque vocês vão desafiar o vosso amigo com o colo de papel higiênico, claro, vazio, a tentá-lo pô-lo assim, direito. Claro que ele vai jogar assim, metê-lo assim, mas não vai conseguir. Quando ele desistir, vocês apenas vão ter que atirá-lo assim, de barriga. Ele vai ficar direito. Muito easy, não é? Pessoal, neste truque vocês vão perder, certamente, mas vai ser muito engraçado. Vocês vão pedir ao vosso amigo para ver se consegue meter esta moeda colada na testa. Obviamente é muito fácil. Mas antes vocês vão pintar a moeda por trás. Ele vai pegar a moeda. Muito fácil. Só depois quando se vir ao espelho. Muito fácil. E pronto pessoal, já acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso gostei. Subscrevam no canal. E até ao próximo episódio. Episódio. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.